Música O alerta continua mantido na faixa leste do nordeste por conta dos altos volumes previstos. Já choveu demais no outono com volumes acima da média, às vezes até o dobro do esperado para algumas cidades, e o inverno também será com chuva acima do normal. E o que a gente observa são pancadas em toda a faixa leste, e por aqui o que a gente vai ter é 30 milímetros acumulados. São 30 milímetros que não parecem muito, mas somados à chuva aí que já caiu, é uma grande quantidade que mantém o risco para deslizamentos de terra e encostas.